Salve galera, bom dia, boa tarde ou boa noite, estamos aqui no vídeo no canal do BlueZilla, galera, esse vídeo é o primeiro vídeo de muitos vídeos que eu vou fazer na Flórida, quem sabe, hoje é quarta-feira, estou dirigindo para a Flórida agora, estou sozinho, porque o Júnior era para vir comigo, quem viu no meu stories hoje, lá no Instagram, viu que o Júnior veio comigo e a gente estava super tarde para chegar no aeroporto, e aí o voo dele era cinco e meia, a gente chegou no aeroporto às cinco, e aí o que aconteceu Júnior? Olha, aconteceu que eu cheguei aqui, a mulher olhou para mim, falou assim, você é calmo, você não pode entrar no próximo voo, porque você não tem moral nenhuma, aí eu falei para eles, pô, você não podia porque você não tinha cabelo Foi, aí eu falei, velho, isso é racismo, racismo na cabeça? Aí eu lembrei de você falando que eu meti um rap na minha cabeça Lembrei, tem um envelopamento preto Envelopamento preto na cabeça deles, High Gloss da 3M Calma, louco High Gloss High Gloss, pelo menos parecia com o cabelo é liso, né? Aí beleza, aí ela falou que não, que não dava para eu poder ir para Jacksonville, né? Nesse voo, aí eu falei, pô, então tem algum voo lá perto, alguma coisa? Aí ela falou, não, lá no West Palm Beach, aí eu falei, velho, está muito longe do Jacksonville O West Palm Beach é onde que eu estou indo pegar aquele carro, só que o Júnior está indo lá em Jacksonville para encontrar um amigo dele Aqui é perto de Orlando Exatamente Aí eu falei para ela, não, mano, não posso Então ela falou assim para mim, a mulher falou, não, eu tenho Orlando Aí eu liguei e falei, velho, está duas horas só de Jacksonville, eu posso te pegar em Orlando Então ele pegou para ir para Orlando Então agora ele está indo para Orlando, tarde, vai chegar lá dez e tanto da noite E tudo porque ele não quis vir comigo no carro Eu estou dirigindo, olha só para vocês verem quanto tempo que eu tenho Olha aí, dá uma olhada Isso aqui me falta Cara, eu vou te falar um negócio, velho Para ser um cara covarde, para nascer Para nascer um cara covarde Covarde, nossa, eu não tenho nada Um cara covarde, velho Dá uma olhada, gente, me falta dezessete horas Mil cento e oitenta e nove milha E eu vou chegar lá onze da manhã, amanhã Obviamente Não, mas você vai parar, não vai não? Não, eu tenho que parar, eu não vou conseguir Já são seis da tarde, olha como é que está o céu aqui, gente Mano, eu vou dirigindo Até eu sentir cansado Aí eu vou procurar um rest stop aí Parar o truck, eu estou com uma cama inflável que eu comprei para aqui atrás Vou acostar ali atrás um pouquinho, dormir Aí acordar cedão amanhã, lá cinco horas da manhã, quatro horas da manhã E continuar dirigindo Então amanhã de tarde eu estou na Flórida, né gente? E gente, quem não está seguindo, se inscreve no canal, deixa aquele likezão A gente vai trazer muita resenha no canal agora essa semana Muita coisa de carro, estou lá pegar o carro de drift Eu e o Júnior vai passar o fim de semana lá, então vai ter muita resenha E é isso, gente Espero que vocês estão seguindo no Instagram Porque no Instagram eu sempre ponho coisas no tempo real No momento que está passando Só que até agora eu não postei nada que o Júnior perdeu o voo dele Que eu vou passar agora Mas é isso, gente Vamos que vamos Eu vou dando updates para vocês dessa viagem E se Deus quiser, trovão azul com a trailer Chega lá em Florida, em West Palm Beach, em um pedaço Vamos que vamos Então galerinha, já tem duas horas que eu estou dirigindo E eu tive que parar para comer, você está louco Dá uma olhadinha aqui Parei num lugar que chama Shake Shack Eu pus um ponto normal lá em Virgínia Então está dando duas horas e meia para eu chegar em Virgínia Mas eu não vou parar lá Só para eu não ficar vendo aquela 17, 16 horas Eu ficar desesperado, entendeu? Mas esse vídeo é tipo um estilo vlogzinho mesmo Dá uma olhada Parei para pegar um rango Peguei dois hambúrguer e umas french fries Eu estou com fome pra caralho Eu não almocei, não comi breakfast Então decidi parar aqui agora para comer Continuar a viagem, fechou? Vou ver até que hora vou terminar Eu vou parar no rest stop Vou pôr a cama aqui atrás E dar um cochilo Conversar com vocês um pouquinho Meus pensamentos e as coisas que eu estou pensando O que eu quero fazer com esse carro O que eu quero fazer nesse ano Um bocado de coisa, beleza? Terminar de comer aqui Vamos para a rua E aí parar o carro lá na... Lá na... sei lá Lá para onde Vamos lá Galera, galera, galera Fiz cinco horas dirigindo hoje Quase nada, né? Porque eu saí de casa três e meia A gente chegou no aeroporto cinco e meia Não, cinco horas Então uma hora e meia aí Aí eu fiquei esperando até cinco e meia para o Junior Perdi meia hora aí E agora são quase dez da noite Então eu já fiz cinco horas e meia de dirigindo Galera É... eu tô... eu cheguei em Virgínia No começo de Virgínia E eu decidi a... tap out Eu vou mover tudo que tá aqui atrás Não sei se dá pra ver Eu vou mover todas as minhas coisas aqui de trás Eu vou fazer a cama Eu parei num... num rest stop aqui E... vou dormir umas horas Ver se eu consigo dormir umas horas E aí amanhã Tentar sair lá para as quatro, cinco da manhã Fechou? Então é... é isso por hoje Amanhã eu continuo o vídeo Tamo junto, galera Salve, salve, galera Voltando aqui no vídeo Quinta-feira Cinco e cinquenta da manhã Já tamo na rua E falta... Dez horinhas pra chegar na Flórida Jacksonville E vamo que vamo Porque hoje que vai ser o dia difícil Dia é dez horas dirigindo São seis da manhã Vou chegar lá três da tarde Quatro da tarde E isso sem parar, né? Eu vou ter que parar pra abastecer Dar uma mijada Comer alguma coisa Mas é... é isso Isso aqui é a primeira vez que eu... Primeira vez que eu faço uma viagem tão larga dessa A última vez que eu fiz uma viagem Metade disso aqui Foi quando eu fui comprar aquele FX7 lá em Carolina do Norte Foi dez horas de viagem going Dez voltando Então essa aqui é o dobro, né? Dezoito indo, dezoito voltando Mas, cara, porque eu começo a gravar e mostro pra vocês Pouco a pouco aí no caminho Daqui a pouco a gente já tá lá na Flórida Então, galera Eu tô no comecinho de Carolina do Norte E acabei de vir aqui pra abastecer Dar uma olhadinha na pick-up Tudo certo Caraca, aqui tá frio também Igual lá em Nova York Você tá louco? Eu vejo quanto que dá Eu acho que vai dar uns 90 dólares pra abastecer a pick-up Porque ela já tá completamente sem gasto E... Tá tudo certo O pneu tá de boa aqui do trailer A placa tá aqui ainda Tamo aí O pneu novinho E hoje tá frio, gente Mas... Igual eu falei Esse vídeo é um estilo vlogzinho mesmo E... Já não posso esperar chegar na Flórida Você tá louco Vamos lá Aí, galera Tá vendo essa linhazinha que a gente vai passar aí E essa água aí, ó Finalmente entramos na Flórida Depois dessa ponte É Flórida Olá Bem-vindo a Flórida Cheguei, papai Tamo aí Na Flórida 50 minutos de Jacksonville E o momento que você cruza pra Flórida Já tá cheio de palmeiras pra todo lado Georgia não tinha Carolina do Sul não tinha É o momento que você entrar na Flórida Que chega as palmeiras Cansado, galera 9 horas dirigindo hoje De reto E ontem foi 5 Eu tenho ainda 4 horas ainda pra ir Depois de Jacksonville Pra baixar lá pra West Palm Beach Mas cheguei É isso, galera Cheguei Nossa Dá uma olhada na paraíso aqui Vocês viram no começo do vídeo Como que estava lá Nova York E... Tava um frio da merda E eu tô até suando aqui, gente Tem jeito de até tirar Tirar os pentes Colocar short Nossa, que dia lindo Nenhuma nuvem no céu Olha isso Flórida é paraíso pra caramba Tô aqui esperando o Junior É... E aí Vamos ver o que acontece O que a gente vai aprontar hoje Então, galera Finalmente é o próximo dia E eu encontrei O cavaleiro Junior Farias Que desapareceu Por 20 horas Trevas Que isso, velho Ó, a gente tá vazando aqui então Com o trailer Com o trailer E... Gente, a gente vai mostrar pra vocês O caminho daqui Pra West Palm Beach Já até 6 horas da manhã Aqui agora O sol tá saindo aqui agora E a gente tem 4 horas Pra ir pra West Palm Beach Pra chegar lá naquele carro Eu vou terminar o vídeo lá E fazer outro vídeo Fechou? Então... Bora que bora Bora Vai, você vai surfar lá Vambora Não quero surfar Eu não quero surfar mais não Mano Que tumbo que eu tomei, moleque Que isso, mano Que filho da puta Ele acelerou e freou Aí eu virei um... Aí eu virei um sanduíche lá atrás Ah, louco, moleque Vambora Vambora Aí, galera, ó Tá aí, ó Usando o Oclean Tinha falado mal dos meus óculos Olha lá, cara Falei mal, não Falei que tava feio na sua cara Mas a minha cara linda Que isso Esse é óculos de funkeiro lá do Brasil, pô Esse é óculos da minha mãe Minha mãe tem esse óculos aqui Olha aí o gráfico, fi, ó Estamos onde aqui já? É... Palm Bay Palm Bay Então falta uma hora e meia Tem três minutos Uma hora e meia pra chegar Onde que o carro está Que é lá na West Palm Beach Eu acho que vou terminar o vídeo aqui mesmo, né? Isso é só a viagem mesmo, gente É um vlogzinho da viagem É indo pra Flórida E eu vou fazer um vídeo lá Mostrando o carro nele No trailer Falando sobre ele E tudo isso Deixou, galera? Tamo junto Valeu Se você não tá inscrito Se inscreve aqui no canal Deixa aquele likezão Segue a gente aí no Instagram Vou deixar os dois Instagram aqui embaixo E... Tamo junto Até o próximo Valeu E... E... Tchau, tchau.